Imagina, você, que a realidade lá fora, que a realidade lá fora, a tua realidade, quando você não está consciente, quando você não está pensando, quando você não está presente, quando a sua consciência não está à lei, todas as realidades existem. Quando você está em ponto zero, sem pensar em nada, quando eu penso é o quê? Quando eu penso na McLaren, particular bingo, quando eu estou em ponto zero, ondas de infinitas possibilidades, bingo. Quem fez um baita bingo, ou quem já sabia e nem foi tão incrível assim, vamos entender aqui, tá? Quando você não está observando algo, quando eu não estou pensando aqui, nisso aqui, por isso soltar. Quando eu estou em ponto zero, eu estou nas infinitas possibilidades. Quando eu estou pensando em algo, eu estou colapsando partícula, bingo, isso. Muito bem, por isso que o exemplo nos traz essa compreensão. Então, quando a sua consciência não está presente, quando você não está trazendo uma imagem aqui, você não está fabricando o sonho, mas você está nas infinitas possibilidades, todas as realidades existem. Você está existindo em todos os estados e potenciais possíveis, simultaneamente em um único bingo. Muito bem. Então, quando você está existindo, você está existindo em todos os estados ou todos os potenciais futuros alternativos, os potenciais, enfim, potenciais futuros possíveis, simultaneamente em um único futuro ou realidade ou estado, sei lá, que irá se apresentar a partir do momento que você conscientemente processar a realidade. Nossa, que bingo. Vamos lá, vamos trazer isso para a realidade, tá? Imagine que você está simplesmente assim, em silêncio, né, em ponto zero, ok. Então, o que a gente trouxe? Quando você não está consciente de algo, da realidade lá fora, digamos assim, quando você não está presente, quando a sua consciência não está ali pensando em algo, ou consciente de algo, todas as realidades estão existindo. Então, quando eu estou em ponto zero onda, quando eu estou pensando na McLaren, partícula. Beleza. Então, quando eu estou aqui em ponto zero, todas as realidades existem, eu posso tudo, tudo pode acontecer. Você está existindo em todos os potenciais futuros. Existe um eu de você, você está ali em todos os estados e potenciais possíveis. Beleza. Simultaneamente, tá? Ou, como é que eu posso dizer? Então, você está lá em silêncio, digamos assim, e vai se apresentar. Você começa a imaginar, a partir daquele momento, você passa a ter consciência de algo, então, a McLaren, e processa, então, na tua consciência aquela realidade. Ficou confuso? Vamos lá. Eu estou aqui pensando... Eu estou aqui em silêncio, ponto zero. E, de repente, ilhas maldivas. Hum, entendi. Agora entendi. Porque eu estava lá nas infinitas possibilidades, agora partícula. Porque eu pensei na ilhas maldivas. Então, eu processei uma realidade. Então, infinitos futuros possíveis. São infinitas as realidades. E você é focado neste traste. Tem mais um milhão de traste lá fora. Talvez um pouquinho melhor do que esse. Mas você está focada nesse. Eu senti no que eu ia falar? Nós temos um milhão de possibilidades e a gente fica insistindo naquela, né? Então, são infinitos futuros alternativos, infinitos futuros emaranhados, infinitos futuros possíveis e a gente ali, naquilo ali. Então, você não tem apenas um futuro. Nós temos infinitos futuros possíveis. E aí, Nicole, qual o meu futuro? Eu não sei. Só se eu me aperto a tua mente. Se eu me aperto a tua mente, eu posso imaginar qual é o teu futuro. Porque o teu futuro é criado a partir do pensamento do agora. Quem cria o futuro? Está escrito? Sim, igual o Papai Noel. Papai Noel existe? Existe, claro. Porque uma vez eu falei isso, tinha criança assistindo. Nunca mais eu vou falar isso na vida. Já cheguei o que eu fiz com a minha filha. Minha filha um dia fez assim comigo, ó. A Júlia. Ela tinha nove anos. E ela, eu dirigi no carro, ela no banco do lado, ela olhou pra mim e falou, tá mãe, eu já sei, pode falar. Papai Noel existe? E eu, não. Gente, ela queria ser enganada. Eu não sabia que ela queria ser enganada. Porque ela falou, tá bom mãe, eu já sei, fala. Por isso que eu nunca mais vou dizer na vida que o Papai Noel não existe. Nem numa gravação dessa que pode ter alguém assistido. Porque depois ela veio me dizer que ela foi um dos dias mais tristes da vida dela. Imagina, eu ouvi isso. Ela queria ser enganada, gente. Ela queria, ela queria continuar acreditando. E aquele dia eu acabei com os sonhos dela. Papai Noel existe? Claro que existe. Principalmente pra quem é metacocriador. Ela não é. Pesos download na tua mente? Cara, eu acho que existe. Se eu tô aqui pensando que eu quero um carro de Natal. E eu desejo isso. E eu metacocrio isso. Papai Noel existe ou não existe? Claro que existe. O meu carro vai ser, vai vir pelo Papai Noel no Natal? Claro que vai. Você só pode criar um enredo lúdico para o teu Papai Noel. Mas ele existe porque o teu carro vai vir. Faz sentido a minha brincadeirinha? Bem, era apenas pra fazer a analogia ali. Então se tem alguma criança assistindo, Papai Noel existe sim. Existe sim. E se alguém um dia te falar que não existe, você vai dizer, ele existe e eu acredito. E você vai continuar acreditando. Porque quando a gente acredita em algo, todos os nossos sonhos se realizam. Papai Noel existe? Existe sim. Existe. Você vai acreditar que tudo aquilo que você quer ganhar, tudo aquilo que você deseja, você pode sim cocriar. Só que o nosso pedido não é aquela cartinha. A gente faz uma cartinha diferente. Aquela cartinha Papai Noel, a gente só aprende a falar com o Papai Noel. Mas o Papai Noel existe. Claro que existe. É isso aí. Então, nós não temos apenas um futuro. Nós temos infinitos futuros possíveis, né? Desde aquela realidade. É Papai Noel, sou eu. Vamos fazer uma hashtag pro Natal. Papai Noel, sou eu. Eu sou metacorriadora. Aprendi a escrever a carta pro Papai Noel. Agora segura. Me segura que eu vou descer de treinó. Agora que eu sei escrever a carta pro Papai Noel. Meu Deus do céu. Mas eu me lembro, gente, que... Agora eu vou confessar, porque eu fiquei até arrepiada. Quando eu falei... Eu falei numa live que o Papai Noel não existia. E aí, a Jaque que me falou que tinha criança assistindo. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal mesmo. Porque eu sei o que eu fiz com a Júlia. E a Júlia queria ser enganada. Eu vou pedir pra fazer pra Júlia falar sobre isso. E aí, eu fiquei muito mal. No dia seguinte, eu fui no salão. E eu lembro que eu tava no lavatório. Tu vê como é que a Júlia associou o local. É incrível que eu me lembro do local onde eu tô quando algo impactante acontece. E eu tava no lavatório quando eu começo a escorrer as lágrimas dos meus olhos. Me fez muito mal mesmo falar que o Papai Noel não existia, porque tinha criança assistindo. Só que depois, no dia seguinte, eu comecei a fazer um download sobre o Papai Noel. Olha, eu tô emocionada. E eu chorei. Eu chorei porque eu falei, claro, o Papai Noel existe. Meu Deus, é lógico que sim. E quanto mais a gente acreditar nos nossos sonhos, que ele entrega aquilo que a gente quer, quanto mais a gente acreditar nessa magia. Na magia do Papai Noel. Mais esperança, ou mais convicção, ou mais certeza de que o mundo é assim. Nós vamos ter... E eu me lembro que quando eu fiz a analogia do Papai Noel ali, lá no salão da magia, né? Acho que ele existe sim. E é acreditar no Papai Noel que cocriamos a nossa realidade como se o Papai Noel entregasse, né? E eu realmente me emocionei muito. Por isso que eu falei sobre isso, assim. Me emocionei muito a ponto de estar chorando quando eu fiz o download na minha mente da magia do Papai Noel. Da magia do Natal. Da magia de você acreditar, sabe? Que você vai ganhar uma bicicleta. Que você vai ganhar uma boneca. Que as crianças... Olha que lindo! E a gente não pode tirar das crianças essa magia que é tão lindo e que é o que cria. Vocês perceberam que é o que... É um co-criador, né? É o que faz os co-criadores. É lindo realmente. Eu poderia fazer uma live só falando sobre esse grande download que eu fiz. Verdade, muito fofo. A casa dele, né? Legal. Papai Noel é Deus. É o vácuo quântico. Isso. E quem são as pessoas que acreditam, que pedem? Os co-criadores. Os verdadeiros co-criadores que acreditam, gente. É uma criança que pede uma boneca e ela ganha a boneca. É uma criança que pede um material escolar e ela acreditou tanto naquilo. Ela é um co-criador. Ela simplesmente acredita que o Papai Noel vai trazer. Não tem nenhum filtro. Não tem nenhuma crença porque o Papai Noel vai chegar. A gente deixa de acreditar no Papai Noel quando a gente... A gente passa... A gente deixa de acreditar nos nossos sonhos quando a gente deixa de acreditar que o Papai Noel existe. Porque se o Papai Noel não existe, quem que vai trazer? Aí vem a crença de que eu não posso, que eu não sou capaz, que eu sou incompetente, que eu nunca vou conseguir. Olha que lindo! Então, quando a gente acredita no Papai Noel, não tem filtro. A criança que acredita, ela sabe que aquilo que ela pedir vai chegar e chega. Porque alguém adota aquela cartinha, porque alguém dá aquilo pra ela, ela co-cria. Ela co-cria o presente dela. Não tem o filtro do que ela não vai receber. Que a parte mais mágica, a magia, é que mesmo que ela não ganhe a boneca, que ela ganhou um pacotinho de doce. E o Papai Noel, sabe? E ela tá tão feliz quanto. Porque a criança, ela tem essa pureza. Não importa o que ela ganhou, ela tá feliz igual. Então, essa magia realmente é a perfeição da vida. E quando a gente traz a tonalogia do que aquilo que a gente aprende, é mais lindo ainda. Música Legenda Adriana Zanotto